Cabeça, ombro, joelho e pé Lave os olhos, seus ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Use a água pra enxaguar Use a água pra enxaguar O banho é divertido, mas antes de deitar Use a água pra enxaguar Espregue a espuma nos joelhos, nos joelhos Espregue a espuma nos joelhos, nos joelhos Espregue a espuma, emite os meus dedos Espregue a espuma nos joelhos, nos joelhos Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé E rabinho Já estão todos bem limpinhos, bem limpinhos Já estão todos bem limpinhos, bem limpinhos Beijos de boa noite, antes do soninho Já estamos bem limpinhos Bem limpinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau